Música É até difícil de acreditar, mas essas não são imagens do século passado. O trabalho escravo ainda é uma realidade nos tempos de hoje. Um problema que precisa ser combatido. Afinal de contas, ele expõe homens, mulheres e até crianças a situações degradantes. O trabalho é considerado escravo quando o empregado é obrigado a trabalhar, presta serviços sem condições dignas, não recebe salário e não cumpre horário. Esses trabalhadores são obrigados a consumir no estabelecimento comercial ou do próprio empregador ou conveniado com esse empregador e ali são mantidas contas que não são pagas nunca. No Pará, o Ministério Público do Trabalho entrou com a ação civil pública contra o grupo Lima Araújo por manter os empregados em regime escravo. O Tribunal Regional do Trabalho condenou a empresa ao pagamento de indenização por dano moral coletivo aos empregados e, por isso, o grupo recorreu ao TST tentando se livrar da indenização. Em órgão especial, a relatora do caso, Ministra Maria Cristina Peduzzi, negou os pedidos do grupo e manteve a condenação por dano moral coletivo no valor de 5 milhões de reais aos funcionários por manter os empregados em trabalho escravo. Não há notícia de que em outro país no mundo o judiciário impõe penalidades tão gravosas e isso é muito bem recebido pela comunidade internacional. Nós não podemos viver mais numa situação de abismo entre os que têm a sorte e o privilégio de ter acesso à educação e aqueles a quem não é dado sequer sonhar.